Boa noite, Chico. Boa noite, pessoal aí da live. Boa. Espero que todos estejam bem, né? E você também, Chico. Ontem, quando eu falei que a Pfizer das novas trincar o chassis, foi um pensamento bem josta meu, pra falar bem a verdade. Não pesquisei a fundo e falei uma besteira. Eu queria saber de você mesmo, o que você notou de diferente do modelo da segunda geração pra esse da terceira, mais da parte da Pfizer de 2017, que é a última da linha de segunda geração, e dessas de 2020 pra cá, o que você acha delas, Chico? Alisson, boa pergunta. E eu até peço desculpas, porque ontem eu não fiz a correção do seu comentário. Eu lembrei aqui agora que você comentou sobre trinca de chassis, e eu falei não, não, não. Mas eu esqueci de complementar o porquê que eu não concordo. Mas que bom que você voltou a esse assunto e você tá falando da terceira geração, a diferença da segunda pra terceira geração da Pfizer. Primeiro, eu quero só fazer uma observação em relação a essa trinca do chassis, que você acabou fazendo essa reconsideração e correção. Não existe trinca do chassis por trinca, assim, trincar por trincar, né, por um problema de projeto da Yamaha. Não existe isso, tá? Não tem isso. A Yamaha não fez uma moto estruturalmente inferior. Não tem. Não tem isso. As pessoas que estão falando isso, ou porque fizeram cagada e estão querendo justificar o injustificável, ou porque elas fazem cagada mesmo e são estúpidas. E eu vou falar desse jeito mesmo. Um inscrito meu, de forma brilhante, trouxe aqui um dos problemas. Um problema que eu já citei é o grau. A galera dando grau. Dá o grau, na hora de aterrissar a moto, pau. Isso danifica a estrutura da moto, que não foi feita pra isso. Outro problema, que é um fato, é a instalação errada de acessórios. Esse tipo de instalação, principalmente de protetores de motor, com parafuso inadequado, ou uma instalação inadequada, eu estou falando com parafuso inadequado, ou a própria instalação inadequada, pode gerar, sim, uma fadiga na estrutura da moto, do chassi da moto. Pode gerar um problema estrutural na motocicleta. Esse protetor de motor, ele não foi feito pra moto. Ele foi adaptado, é um acessório vendido separadamente, não oficial pela Yamaha, mas sim por uma empresa. E quando a instalação é feita de forma errada, sim, vai trincar o quadro. Porque vai folgar, vai folgando, vai folgando, e o motor, ele faz parte do conjunto da moto, do conjunto do chassi. Então, quando você tem uma... e exatamente bem na fixação do motor no chassi, é que é instalado esse protetor de motor. E aí, gera a trinca no quadro. Que não tem nada a ver com um problema de baixa qualidade de construção dessa moto. Eu repito, e eu digo aqui tranquilamente, a Fazer continua sendo uma moto muito confiável. O problema é quando a pessoa instala um acessório de forma errada, ou coloca um parafuso inadequado na moto. Também quero dizer, pode instalar, sim, se sua moto estiver fora da garantia, pode instalar um protetor de motor, mas faça da forma correta, faça da forma adequada, com parafusos adequados, parafusos que resistam, parafusos adequados para fixação. E com profissionais que sejam... profissionais que saibam fazer. Profissionais que tenham experiência em fazer esse tipo de instalação, tá? Para que não tenha problema. Agora, se você tem uma moto que está em garantia, não instale acessório, que você vai perder a garantia. Se acontecer algum problema, você perde a garantia. E aí, voltando para a sua segunda pergunta, quais as diferenças da... E o que eu acho de legal, o que eu não acho, da segunda geração para a terceira? Eu vou tentar ser bem objetivo. Segunda geração da Fazer, ela é uma das melhores, se não, eu acho a melhor geração, porque ela ainda traz conforto, durabilidade e economia. Eu lembro que eu fiz o teste, está aqui no canal, de uma 2013. Não lembro se é 2013 ou 2012. Eu vou falar 2013. Que espetáculo, cara. Espetacular. Moto equilibrada, econômica, ciclística muito boa, suspensão copia bem o terreno, o motor adequado para uso urbano, dá para viajar e com garupa. E o banco dá conforto para o garupa. Então, na minha opinião, a segunda geração é a melhor geração da Fazer, mas pela questão do conforto para o garupa e uma moto mais equilibrada. Agora, quando a gente vai para a terceira geração, ela já tem evoluções que a gente sempre deseja. Quem vai para uma outra geração tem evolução, melhorias, principalmente na eficiência energética. A terceira geração da Fazer, ela já tem, quando a gente fala da última, já tem um farol, um bloco óptico em LED. Alguns disseram que melhorou bastante a iluminação e eu não duvido. Aquele canhão que parece uma boca de uma boneca inflável, que foi colocado na MT-03. Essa que tem a cara de... MT-03, sou dono de posto. E que tem essa sem ter cara de boneca inflável. E que agora é usada em praticamente todas as novas motos. MT-03, a Teneré 700, aquele bloco, aquele canhão LED. Disseram que é muito bom, muito eficiente. Tem essa vantagem, que a anterior não tem. É uma moto que tem aí, quando você faz, desde a mudança de 2018 para cá, ela já perdeu 10 quilos. A moto perdeu 10 quilos. Isso se converte em eficiência energética. E a moto está mais eficiente também do que a segunda geração. Quando a gente fala de gasolina a R$8,00, pô cara, eficiência energética. A moto está mais econômica do que a segunda geração lá, 2012, 2013, 2014, até 2017. Então sim, é uma vantagem absurda, quando a gente vê uma moto mais econômica. E que se mantém com a mesma ficha técnica. Mantém com a mesma característica lá. O que ela perdeu? Conforto, na minha opinião. Banco bipartido não é confortável. E quando a moto é uma moto que tem um perfil mais para uso urbano, para viagem, quando você quer esportivar demais a moto, eu não sou a favor, sabe? Que lançassem duas versões, que eu acho que é demais aqui para o Brasil, a Yamaha não tem esse cacife todo, para lançar uma versão mais confortável, e uma versão mais esportiva. Infelizmente, o mercado brasileiro não dá para você fazer tantas variáveis assim, quando se fala em line-up, né, catálogo. Então ela ficou menos confortável para o Garupa. Quem tem Garupa e viaja com uma Fazer, pode ter certeza que vai chegar a Zonzo no local, de tanto pesco-tapa que vai tomar, tanto tapa na cabeça que vai tomar no capacete do Garupa, né, porque é terrível, é muito desconfortável. A posição de pilotagem ficou legal para o piloto, ela ficou um pouco mais agressiva, mais avançada, e é isso, eu vejo muito equilíbrio, mas ainda assim a minha favorita é a segunda geração. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto